Vou conversar com o seu Enório Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESP e presidente do sindicato de Xancherê. E nós vamos falar sobre o excesso de chuva que chegou ali em Santa Catarina e vamos saber como é que estão as lavouras. Seu Enório, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a você, Helen, boa tarde a todos que nos assistem pelo portal. Dizer que, infelizmente, desde 2014 nós não tínhamos em Santa Catarina, final de inverno e começo de primavera, com tanta chuva. São mais de 40 dias consecutivos que praticamente todos os dias nós estamos tendo chuva e alguns dias esses até com 300 milímetros e 24 horas. Isso tem impedido que os produtores possam adentrar suas lavouras, tanto para as práticas culturais do milho que foi implantado até o final do mês de setembro e não permitindo que os agricultores entrem agora para iniciarem o plantio da soja. Mas nesse todo esse período nós tínhamos e temos as culturas de inverno com colheta, com fase de que estão em fase ainda de acompanhamento de produção e isso com a não entrada das máquinas no campo começaram os prejuízos a serem contabilizados. Então, período muito difícil, inclusive no dia de hoje a previsão de novas chuvas e depois nós temos o fenômeno Laninha que todos nós estamos muito preocupados com esse quadro. Bom, então a gente já sabe que tem mais de 40 dias com chuva e como é que fica a produção aí em diante? Olha, nós temos um grande problema em Santa Catarina que já é a falta de milho tradicional, nós somos o maior estado produtor de milho do Brasil e nós temos que importar todo ano em torno de 6 a 7 milhões de toneladas. O ano passado, nos dois últimos anos, nós tivemos uma quebra de safra de quase 50% na lavoura do milho e este ano que nós imaginávamos que o produtor pudesse ter uma lavoura normal, infelizmente essa lavoura do milho que foi implantada, o seu desenvolvimento é muito ruim. Então, a gente já sabe que com isso nós vamos ter novamente uma quebra de safra, não sabemos o volume, mas aquilo que já era para nós uma insegurança pelo fenômeno Laninha que está prevendo de agora em diante períodos com menos chuvas. E associado a isso era, nós temos a lavoura mais cara de toda a história que foi implantada e se nós não tivermos uma lavoura normal de desenvolvimento, com certeza pelos preços finais que nós estamos vendo o mercado futuro, nós vamos ter problema de o produtor ter pouca rentabilidade e até alguns produtores prejuízo. Então, este ano que a gente imaginava fazer uma boa lavoura em função desses altos custos, a preocupação dos produtores é muito grande, porque está se perdendo lavoura de inverno de trigo, dobramos a área de trigo em Santa Catarina, doenças que há muito tempo não apareciam por aqui, começaram a aparecer no caso da giberela, muitos produtores não podem fazer a colheta que o trigo está pronto e é um quadro bastante dramático, porque não é só as lavouras que estão sendo implantadas, mas é o caso do gado de leite, que as pastagens de inverno de gado de leite, praticamente com pisoteio dos animais. Santa Catarina são áreas reduzidas, são pequenas propriedades rurais e nós já estamos com problema de alimentação até de gado de corte, gado de leite, porque não se pode colher as forragens. Então, eu diria a você que aqui no sul do Brasil, com as listiagens e com esse excesso de chuva, as coisas não andam muito boas, não. Então, o senhor estava falando sobre a giberela. Fazia muito tempo que ela não aparecia aí na plantação, como é que está a situação dela hoje? Olha, eu diria que há mais de 15 anos que não via falar de giberela em trigo aqui, até porque teve um período que quase a gente não plantou trigo. A gente desistiu dessa atividade por problemas da hora de colheta, nós termos aí períodos chuvosos e era uma lavoura que sempre apresentava. Com as novas tecnologias que vieram aí de sementes e de produtos para serem usados, a gente começou, voltou a plantio de trigo e se esperavam que este ano nós teríamos uma boa safra de trigo, porque os preços também eram incentivadores. Além de nós termos problemas de ver o preço do trigo caindo, a gente começa a contabilizar perdas por doenças, perdas por excesso de chuva e outras coisas mais, e dificuldade de colheta. Santa Catarina não tem uma cultura muito grande de seguro rural. Os produtores de Santa Catarina, ainda mais este ano que os preços foram elevados, em função das seguradoras terem tido muito problema de desembolso, o produtor praticamente não assegurou, não fez o seguro rural agrícola da sua safra. E isso é outro problema que vai acontecer, porque nós sabemos que o dinheiro liberado pelo custeio agrícola não foi suficiente para a implantação da lavoura. Então, se nós tivermos prejuízos de safra, com certeza não teremos a quem recorrer e isso vai sair do dinheiro do próprio produtor. Então, a gente acredita agora com a previsão de que essa ilaninha não seja tão grande como se vem divulgando e que a gente possa superar essa fase a partir do mês de novembro, que novembro, dezembro, janeiro que está previsto, a gente vê uma recuperação das nossas lavouras e que a gente ainda possa colher uma boa lavoura. Você não fez a contratação do seguro da lavoura, vai sair do bolso do produtor. E como é que fica a situação da comercialização aí no Estado? Olha, eu diria a você que talvez o produtor, nos últimos anos, esteja até desacostumado a uma fase tão difícil como essa. Eu já disse que o custo foi muito elevado. O ano passado, nós plantamos uma lavoura com custo baixo e vendemos os nossos produtos com custo elevado. Tivemos perdas de safra por conta de estiagem, mas aquilo que foi colhido foi o suficiente para pagar, porque praticamente dobraram os preços agrícolas aí da soja, do milho, do feijão, do arroz, e isso deu o suficiente para pagar, pagar as contas que o produtor tinha. Mas eu te digo com muita certeza que este ano, pela inversão das coisas, do custo alto na implantação e o preço baixo da venda dos produtos, que o mercado não vem sinalizando mudança, infelizmente o mercado só vem jogando para baixo em função de crise mundial, em função de guerra, em função de inflação mundial, custos de fretes marítimos muito elevados, a gente está vendo que o mercado futuro não sinaliza para a melhora dos preços. Não tenha nenhuma dúvida que esta vez os custos de prejuízos vão cair sobre o produtor rural. E depois vamos ver como é que fica, e certamente aí a Federação da Agricultura, junto com a CNA, junto com os sindicatos, se tivermos problemas mais graves, vamos voltar à velha trajetória, rumo à Brasília, pedir socorro ao governo, pedir prorrogação das nossas dívidas. Então, aquilo que o agro é para o Brasil, o grande motor dessa economia, às vezes ele não é para o produtor rural. Eu não sei o senhor, mas eu estou muito apreensiva na questão das eleições, porque a gente não sabe como é que vai ficar o agro depois das eleições. O que o senhor tem ideia em mente? A gente aqui em Santa Catarina não tem nenhum temor de falar que aqui, creio eu, que é o estado mais bolsonarista do Brasil. está aí os resultados das urnas, e teve o resultado passado das urnas, e a gente não tem dúvida que esse ano se repete o mesmo quadro. Não sei se esse quadro, se ele for inverso, e aí é livre democraticamente para todos, mas o agro de Santa Catarina é praticamente um agro bolsonarista. E se tiver esse quadro inverso, o temor aumenta ainda mais esse quadro de situação climática que eu te apresentei. Então, tudo isso é muita insegurança, o produtor não consegue mais dormir direito. Um sinal, nós vamos ver aqui uns dias que terminam as eleições. A questão de clima é uma questão de superar como o produtor sempre superou. E a gente espera que o Brasil não mude muito o derrumo, que todos se respeitem, que a gente possa conviver com quem ganhar as eleições. E conviver em paz. Não com esse clima que foi, que está criado, polarizado, que aqui também traz muita preocupação, nesses últimos dias, até de segurança pessoal. Nós estamos vivendo um clima muito, muito adverso em Santa Catarina. Nunca tivemos uma política nesses níveis de polarização que parece-me que as pessoas estão perdendo um pouco a paciência e estão levando as coisas para um outro lado. Não é isso que a gente quer, não. A gente é um... Somos uma classe legalista, a gente tem que admitir e aceitar vencedores e perdedores, mas após isso nós temos que trabalharmos todos juntos. Parabéns do produtor, parabéns do Brasil, parabéns da sociedade, que a gente possa conviver em paz. É o único desejo que a gente tem. Então, mas mesmo assim, como nós temos um lado, vocês também são do agro e do mesmo lado, a gente está muito a princípio. É aquela coisa, né? O agronegócio é um mercado de céu aberto. Agora, quando coloca as eleições, fica um pouquinho complicado, mas a gente reza para dar tudo certo nas eleições. Seu Enório, eu agradeço... Estamos torcendo para isso. Estamos torcendo para isso. Amém. Eu agradeço muito a sua participação. Precisando da gente, é só chamar. Da mesma forma, a Federação da Agricultura, aqui de Santa Catarina, fica muito grato pelo espaço. E com certeza, muitos amigos da gente pelo Brasil, nós estamos há mais de 30 anos nesse ramo, e temos participado muito ativamente, principalmente o estado de Goiás, que é um estado amigo, irmão. Eu, particularmente, tenho uma propriedade lá em Cristalina, e conheço muito bem a atividade de vocês, desse grande estado agrícola, que é o estado de Goiás, comandado também por governador do agro, por um presidente de federação catarinense, José Mário Schneider, nosso amigo pessoal. E muito obrigado pelo espaço aí no portal Sucessos do Agro de Jatay. Obrigado, Péle.